Boas vindas à temporada britânica, o carrinho do passe, Bentley Mugner Bacalar, só quem vai pagar o passe vai conseguir esse carro, seria o plano da Gela de deixar o Elite Classe C só de carro de passe? Vou ver te aviso, os novos carrinhos britânicos que já chegaram, uns ouvir em eventos especiais, outros em eventos dedicados, já tá rolando o evento do Aston Martin Vahala, que por coincidência vai cobrar o Vulcan, e a Gela fez questão de soltar caçada, e vai ter Grand Prix da Macquarie F1 e NM no futuro. Aí que eu te pergunto, onde estão os dois carrinhos escondidos? Onde estão as outras coisas? Onde está o suporte? Falando em suporte, já vem uma porrada de evento pra fazer hoje, se liga. Desenfriado do Jaguarsin XC-15, que volta pra por aspaute, mas vai ter caçada do Vulcan pra fazer, E o que mais tem? O evento do roubo de créditos dos Caribe, que é praticamente rework dos eventos de Money. Fiquem ligados, porque no canal ainda hoje vai ter esses três vídeos, que vão sair depois desse, em seguida. Vamos conversar um pouquinho sobre a atualização, que chegou para alguns dispositivos Android ontem, só que no caso da Samsung, chegou na Galaxy Store ontem. Se você baixasse por lá, ia receber algumas recompensas. Mas porém, todavia, como o universo Android é muito fragmentado, com vários sistemas diferentes, vários processadores diferentes, vários aparelhos diferentes, é uma porrada gigantesca para uma empresa cuidar de uma única atualização, quanto mais o suporte para todos os aparelhos Android. Resultado, olha o que acabou acontecendo. Todo mundo reclamando do downgrade de gráficos, só pegou a busca, pegou 60 FPS. É, GameLoft, bela movimenta, tomara que você corrija isso com patch de notes. Outra coisa que é muito irritante, eu ainda vou mostrar. E eu faço questão de não esconder nos meus outros vídeos, só quando o vídeo ficar grande demais. O load? Sim, senhor, o load depois da corrida, que antes só durava uns 10 ou 15 segundos, por aí. Agora tá levando mais que o triplo, bicho. Mais de 40 segundos de load? Até quando, sociedade? Oh, negócio é isso aí. Por favor, Tia Jelle, corrija com patch de note sobre o load demorado. Falando em load demorado... Podem deixar aí nos comentários, seja você iOS, Windows, Android, que essa atualização tá rendendo vários bugs. Vários bugs? É, vários bugs, problemas. Já tem o load infinito, tem o downgrade de gráficos, que no meu celular, um bom e veio S7. Não surgiu o efeito, mas pra quem joga em aparelhinhos e os intermediários ou de entrada, tão reclamando demais dos gráficos de batata. Tem gente que até tá falando que o jogo virou um asfalto nitro no quesito gráficos. Aí, eu não vou cortar nem o load pra vocês terem a ideia de quanto vai demorar. E aposto que deve durar mais de uns 35 segundos. Uns 45. Se não quiserem, se não quiserem aguentar ver a tela de load, é só avançar o vídeo de eu pegando as recompensas. Que é uma crítica que eu tô fazendo. Eu só tô deixando o load pra deixar que a GE... Pra deixar claro que... Deixar um load muito longo não foi uma boa decisão da GE. Porque no serviço de otimização, só pelos 60 FPS... Não foi um bom resultado. Deram o downgrade de gráficos. E por favor... Ah, agora chegou, mil milhões de anos depois. Podia ter editado, mas deixa quento. Falando nisso... Quem ganhou os 60 FPS? Deixa aí nos comentários, por favor. Porque eu... Eu não recebi nada. Aproveitando, vamos ver as mudanças nos packs multiplayer que eles falaram que iam mudar. Ah é, vamos lá. Começando a partir de agora. Olha só, eles abandonaram com essa história de dois diagramas. Mas infelizmente eles deixaram apenas um pack. E vai dar sorte de você conseguir o diagrama do carro que você precisa. Sendo que antes era um de 10 e outro de dois, de dois carros ou mais. Agora é apenas um pack de cinco diagramas. Ou seja, é mais uma entre essas garantia de você conseguir mais diagramas de um carro que você mais precisa. Mas, pô, Jeg, o que custava você ter deixado 10 diagramas em um único pack com só os três carros? Seria pedir bastante? Agora vamos conferir as mudanças dos prêmios de classificação. Começando pelo top 1. Não houve nenhuma alteração. O top 1 continua sendo um impossível de alcançar aqui no Android. Já o top 10, 10 diagramas sem fichas e uns 10 pacotinhos. Houve um pequeno, houve um buff de dobro dos diagramas. Sendo de 10 agora pra 20. Foi um bom resultado. O top 100, que antigamente dava 6 diagramas, agora virou top 50 com 10 diagramas. Dá mais prêmios, mas ficou mais difícil de alcançar. Enquanto o top 500 já antigamente tinha 5 diagramas, 50 fichas e uns 5 packs. Olha o que virou. Top 500 virou top 100 com apenas 3 diagramas a mais do Zenvão da massa. Enquanto o top 1000 com 4 diagramas e 40 fichas. Virou nada mais, nada menos que top 250 com 6 diagramas. Ficou mais difícil de ter alcançado. Com um pequenino buff nos prêmios. Sendo de 500 era top 2000 com 3 diagramas e 30 fichas. É apenas 4 diagramas com a crescente. Mudei um diagrama com top 500. É, Game Loft. Olha isso, nesse caso do top 5000. Virou top 1000 sem mudança alguma nos prêmios. Nossa, isso quer dizer que o top 10 mil, que é uma porcaria nos prêmios. Agora, nada mais, nada menos que top 3000. Parabéns, Jaggi. Você deixou os marcos mais difíceis de ser alcançados. Ah, os emojis que agora você pode desabectar direto no seu perfil de jogador e acabar com o sofrimento. Eu não sei vocês, mas parece que a Game Loft quer insistir bastante nessa historinha de marcos nerfando ou fazendo rework nos packs multiplayer, mas deixando os marcos quietos. Nenhuma recompensa dos marcos foram alteradas, seja bufada ou nerfada. É, Game Loft. O que custa você deixar mais de um pack da Ligas Multiplayer nos marcos? Olha o pacote de épicas. O que custa você deixar 5 peças épicas ao último marco? O que custa? Seria bastante você melhorar as recompensas? Ou aumentar o número de packs? Por favor, Game Loft. Ouça os jogadores. Ouça a comunidade em si. Não faça que nem um olho gordo que não vê nada. Tudo bem. Enquanto isso, olha o evento do Aston Martin Barragua. Vocês querem que eu faça isso aí em live? Será que isso vai ficar para uma próxima história? Será que eu vou conseguir ser a Aston Martin? É o que veremos. Aston Martin Barragua.